O que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem cláudio Sou eu assim sem você Muito bom te ver Circo sem palhaço, amor sem abraço Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ver ter nas mãos Deitar o teu abraço, retomar o pedaço Que falta no meu coração Vem comigo! Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? É que vai ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Eu conto as horas pra poder te ver Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo E tem as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo E tem as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo, porque...